O 2023 já está terminando, né gente? É hora da gente fazer uma avaliação de como foi este ano e também da perspectiva para 2024. Eu conversei com o secretário de administração, Gilmar Tabone, que fez uma avaliação, que fala das metas para o próximo ano. Vamos acompanhar a entrevista. Pois é, 2023 chegando ao final, 2024 se aproximando, é o momento da gente fazer uma avaliação de como foi o trabalho da Secretaria de Administração no decorrer deste ano e das perspectivas para o ano de 2024. Eu estou aqui ao lado do secretário de administração, Gilmar Tabone. Secretário, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação. Como foi este ano de 2023 para a Secretaria de Administração? A Secretaria de Administração executa os seus trabalhos sempre nos bastidores, então as nossas atividades, elas quase não aparecem, né? Às vezes eu falo que se você bebe água, fomos nós que colocamos, mas às vezes nem aparece. Então nós tivemos 90% dos nossos projetos concluídos, o nosso planejamento foi bastante eficaz, né? E com isso a gente conseguiu alcançar os objetivos. É claro que, trabalhando com um prefeito como o Ângelo Guerreiro, que exige muito, que cobra muito, que sempre quer mais, às vezes sempre tem alguma outra coisa para fazer. Mas o nosso ano foi bastante positivo. Então estamos fechando o ano de 2023 com a sensação de missão cumprida, de que concluímos o que a gente precisava fazer. Atendemos as nossas expectativas e as expectativas do prefeito. Esperamos ter também atendido as expectativas da população, que a população sempre precisa mais. Lembrando que a nossa secretaria é meio, os nossos clientes são as outras secretarias. Dificilmente temos atividades ligadas à população diretamente. Trabalhamos dando suporte para as outras secretarias para que as coisas aconteçam, para que tudo funcione bem, para que tudo esteja de acordo com o que a gente precisa. Como que o senhor destacaria o de mais importante conquistado na prefeitura neste ano e que teve o papel da secretaria de administração? Eu acredito que o mais importante que nós fizemos, nós estamos trabalhando forte com essa questão do concurso. Então fizemos o concurso, acabamos de publicar também o edital desse processo seletivo. Então são as coisas mais relevantes que estamos fazendo. Estamos em curso ainda com o processo do plano de cargos e a implantação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então isso deve ser concluído no ano que vem, mas estamos assim, trabalhamos muito, né? Temos uma equipe bastante comprometida que esteve muito focada nesses projetos. Então são projetos que vão realmente fazer um diferencial para a gestão Ângelo Guerreiro. Bom, porque a gente sabe do papel da secretaria quando o senhor coloca que a secretaria é importante para as demais, para o funcionamento de um modo geral do poder público, né? Porque se a folha de pagamento está em dia é graças à secretaria de administração e tudo envolve a secretaria de administração. Manter as contas em dia, pagamento dos fornecedores e a gente sabe da importância do poder público, da prefeitura, para a economia como um todo, né? Exatamente. Quando a gente fala isso, eu coloco, assim, você colocou bem a questão da folha de pagamento. Vejam vocês, da nossa arrecadação, que é uma arrecadação que vai passar de um bi esse ano, então cerca de 500 milhões é gestão da secretaria de administração. 500 milhões só é a folha de pagamento. Então é metade quase do orçamento está na gestão da secretaria de administração. E para o próximo ano, secretário, qual que é a perspectiva, o que vocês têm, inclusive, de projeto em mente, até porque é o último ano, inclusive, da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, né? Exatamente. Para 2024, nós temos uma situação diferente, porque é um ano de eleição municipal. No ano de eleição municipal, ele para nós é um ano mais curto, então muitas coisas você não tem o ano inteiro para fazer. Nós temos algumas demandas que devemos concluir até o final de março. Mas o que é importante ressaltar é que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro vai, com certeza, querer que a gente faça o que tem que ser feito em 12 meses, nesses 3 meses. Então nós já estamos nos preparando, estamos estruturando e reestruturando a equipe para que a gente consiga atingir a demanda do prefeito, atingir os projetos do prefeito, alcançar os projetos do prefeito. E o Ângelo Guerreiro é uma pessoa de muitos projetos. A gente vê que ele é muito focado em obra, não esquece de saúde, não esquece a ciência social, não esquece a educação, mas ele dá muito subsídio para que a nossa secretaria possa fortalecer, estar forte para atender a demanda das outras secretarias. E vocês fizeram o dever de casa em 2023 já, em relação à contratação, processo seletivo, até porque no próximo ano não pode ter, né? Exatamente. Já estaremos trabalhando, estamos trabalhando muito forte nisso, para que isso fique mais fácil, nos dê mais segurança, que a gente entre em 2024 com bastante conforto, né? Podendo realmente estar muito focado nas demandas do Ângelo Guerreiro. Porque boa parte do tempo, a gente, além do que está planejado, a gente sempre sabe que sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma novidade, uma necessidade. E o prefeito Ângelo Guerreiro, que é um prefeito arrojado, um prefeito que vai para cima, um prefeito que trabalha muito, nos cobra isso. E a gente está pronto, estamos preparados para atender essa demanda. Diferente de muitos municípios que encontram dificuldades para quitar as suas contas, pagar 13º, manter a folha em dia, Três Lagos é muito diferente, né? É, Três Lagos tem trabalhado forte nisso, isso também é sinal de planejamento, de organização. Junto com a Secretaria de Finanças, a gente sempre faz isso. Estaremos pagando, inclusive, nessa sexta-feira, dia 15, já estaremos pagando a segunda parcela do 13º. E no final do mês, no finalzinho do mês, pagamos já o salário de dezembro. Então, os servidores, esse ano, já viram um ano com o salário no bolso, já. Obrigada, secretário. E que 2024 seja um ano bom para a administração também, né? Exatamente. Que a gente possa aproveitar e desejar a todos boas festas, aproveito. E que 2024 seja um ano de muita prosperidade para todos nós, que possamos ter os projetos concluídos, trabalhar com o nosso planejamento. Isso é fundamental para que as coisas aconteçam.